Oi, pastor. Oi, pastora. Que alegria. Como é que a senhora tá? Bem, graças a Deus. Uma rulha de chuva. Não sei se tá dando pra ouvir, né? Não, tá não. Tranquilo. Tranquilo aqui. Eu fiquei preocupado contigo porque você tá no maratona muito forte. Oi, gente. Ontem foi, né? Eu vi. Foi mais leve. Ontem foi mais pesado. Ontem eu tentei acompanhar a live. Tava uma bênção, gente. Que coisa maravilhosa. Entre amigos. Entre amigos. Ontem foi 25 horas da tarde, né? Que foi a primeira com a pastora Márcia. Falando de relacionamentos. Depois foi com a pastora Ezenete. E depois foi a Entre Amigos, que durou duas horas e meia. Entre amigos foi lindo. Foi maravilhoso. Meu Deus do céu, que é isso. Que bênção. Pastor, eu quero te deixar bem à vontade. Porque eu não conheço o seu testemunho. A senhora falou um pouco. Um dia que a senhora tava falando com alguém sobre emoções. Eu não lembro o nome da pessoa. Então, assim, eu vou tirar os comentários aqui, tá? E a senhora fica à vontade pra senhora falar aquilo que... O seu testemunho é aquilo que Deus trouxer no seu coração hoje na noite pra compartilhar com a gente. Eu só sinto muito que não vai ficar gravado, porque eu acho muito lindo. Dá pra gravar. Dá, né? Dá, né? Dá, dá sim. Ah, que ótimo. O Aquino que trabalha lá na igreja, ele te ensina. Ah, ok. Jóia. Aí eu vou fazer você em contato com ele. Tá, jóia. Então, já desativei os comentários. Então, a senhora não precisa de apresentação. O pessoal que tá aqui já conhece. Já conhece. A pastora Naira já. Então, pastora, fica à vontade. Que Deus abençoe. Que seja um tempo, assim, grandioso na presença do Senhor. Que o nome dele seja glorificado através daquilo que você vai falar conosco. Amém? É. Bom, eu não sei exatamente o que você gostaria, né? Se foi a minha trajetória de conversão, se é o ministério, se é a cura. Eu não sei por onde, porque a minha vida é marcada por testemunhas. Então, eu não sei se é a cura da depressão, se é a cura do câncer, se é o ministério, se é o que é. Eu não sei aonde que você gostaria de ouvir. Então, me fala. Muito difícil essa pergunta que você fez pra mim agora. A gente vai passar aqui cinco, seis horas e não vai ter nada. Mas, assim, não. Fique à vontade. Aquilo que Deus está falando no seu coração. Se é a sua conversão, como foi. E o Senhor vai, eu creio que o Senhor vai estar nos elevando pra glória deles. O que a gente tem que entender, né? Todos que estão ouvindo, o que a gente tem que entender é que uma vida marcada, uma vida, ela pode parecer marcada pra ser destruída. Mas, Deus tem prazer de usar aqueles que não são pra que a glória seja dele. Então, eu sou literalmente uma pessoa que é improvável pra qualquer coisa. Primeiro, pelo meu nascimento, porque foi exatamente, eu fui marcada pela impossibilidade de nascer. Porque minha mãe, ela teve sífilis. Então, eu já nasci, né? Meu pai tinha uma vida muito de prostituição. Minha mãe, ela teve sífilis. E o médico avisou que ou eu nasceria cega ou surda ou com qualquer outra sequela. E, assim, minha mãe, ela não era, nesse momento, minha mãe não era convertida, mas minha mãe se apegou a Deus. E ela disse, não, eu creio, eu creio no Deus do impossível. E se esse filho, porque naquele tempo não se fazia, né? Dissonância, não se... Ultrassonografia. Então, não tinha como saber o sexo. Ela tinha uma certeza no coração dela de que tinha um propósito pra aquela vida. E, assim, eu nasci. Nasci muito com uma saúde muito fragilizada. E dentro de uma família com um sincretismo muito forte. Porque, justamente, pelo meu pai, é importante dizer que Deus usa todo o nosso passado, toda a nossa história, até naquilo que Ele quer usar a gente. Então, a minha família, minha mãe, justamente, por causa do meu pai viver em prostituição, ela andou pelo caminho de magia, de macumbaria e etc e tal, que é o que ensinavam pra ela. E eu tive muitas experiências com isso. Então, eu tive uma infância muito marcada, apavorante, porque eu sempre tive uma sensibilidade muito forte. Então, eu via, eu sentia, eu era tocada. Quando eu andava na rua, vinha uma mão e tapava os meus olhos. Eu tinha muitas experiências. Então, eu cresci uma criança apavorada, tímida, também por causa dessas experiências espirituais que me apavoravam. Eu, quando chegava à noite, uma das amantes do meu pai, foi uma experiência interessante. Eu tinha um cabelo pra baixo da cintura. E ela morava no mesmo bairro. E ela passou e, agora que todo mundo que tá ouvindo, saiba que é uma família que não tinha proteção espiritual nenhuma. Então, ela passou a mão no meu cabelo, falou que bonito que era o meu cabelo, passou a mão. E, no dia seguinte, eu já amanheci com duas coisas. O meu cabelo deu um nó aqui na nuca que cabeleireiro nenhum conseguiu tirar. Eu tive que cortar o meu cabelo. Naquela época, se falava Joãozinho. Eu tive que cortar o meu cabelo bem, bem batidinho, bem curtinho. E ninguém entendia aquele nó no meu cabelo. E eu comecei a ter dores de cabeça às seis horas da tarde. E eu lembro, até hoje, eu era muito pequena, mas no nível da dor, eu tinha vontade de jogar minha cabeça contra a parede. Você tinha quantos anos, pastora, nesse período? Eu tinha, nesse momento, eu tinha seis anos. Mas eu lembro, lembro nitidamente dessas dores de cabeça. Lembro também da minha mãe ter me levado a uma mulher pra eu tomar um passe. Aí você só vai se afundando. Sim. E ali, aquela mulher, ela não conseguiu fazer nada comigo. Ela só disse assim pra minha mãe que o que eu tinha em mim era muito forte, né? A mesma conversa, né? Pois é. E que eu tinha que desenvolver e etc. E tal. A mesma conversa pra todo mundo. Mas só que minha mãe, ela tinha... Até assim, até a benzer, minha mãe aceitava. Mas daí pra frente, minha mãe não aceitava. Então, ela tinha um temor, né? Então, não foi adiante. E minha família era muito marcada pela tragédia, por perdas muito violentas, suicídio do meu avô, bancarrota do meu pai. Enfim, até chegar ao suicídio da minha irmã, que foi mais tarde. Mas eu passei todo esse período aí, E isso tudo trouxe, claro, essas experiências espirituais, aliadas a outras experiências de perdas violentas, fez com que eu me tornasse, como eu disse, uma criança e uma adolescente tremendamente tímida. Ainda mais os problemas físicos, porque eu fiquei sequelada. Era como que assim, o diabo, ele tinha um propósito, me matar. Como eu não morri com sífilis, aí eu tive sarampo com três anos. E o sarampo foi interno. Aí eu fiquei com sequela nos olhos e nos ouvidos. No ouvido, eu tive que fazer uma cirurgia para o meu tímpano voltar a funcionar. Mas não fiquei com nenhuma outra sequela de audição. Mas o tímpano, eu tinha aquela sensação de ouvido entupido o tempo todo, como se eu tivesse andado de avião. E era horrível isso, porque eu não ouvia o som da minha voz para fora, eu ouvia o som da minha voz para dentro. É uma sensação que enlouquece qualquer um. Mas depois da cirurgia, foi corrigido. E nos olhos, nos meus olhos, eu fiquei com um grau muito, 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 muito forte. Então, eu tinha aqueles óculos de fundo de garrafa e muito bullying por causa disso. Ainda eu tinha muito sangramento de nariz. Enfim, uma saúde muito, muito frágil. E tudo isso trouxe, foi aumentando a baixa autoestima. Eu achava que eu era a pessoa mais feia do mundo, que eu era a pessoa mais inadequada do mundo, a pessoa mais infeliz do mundo. Então, eu não via perspectiva. Assim foi até os 13 anos, que foi o momento que a minha irmã se converteu. E ela foi a primeira da família, porque ela se casou com um homem que, assim, o meu cunhado, o meu ex-cunhado, né? Ele tinha tudo menos testemunho de cristão. Mas a família dele era posicionada. E foi a família dele que levou a minha irmã. E minha irmã me levou. Eu, assim, a primeira vez que eu fui, não foi quando eu me converti. Mas quando eu me converti, foi uma conversão de fato e de verdade. Quantos anos? Com 13 anos. 13 anos, né? 13 anos. E com 13 anos, Deus já começou a falar comigo de uma maneira muito forte, muito marcante. A primeira experiência, como eu tinha muita experiência com as trevas, não conhecia nada da Bíblia, eu acho que Deus falou comigo dessa forma só por isso. Então, eu escutei o meu nome. Só que nós dormíamos cinco irmãos no mesmo quarto. Eu achei que fosse um dos meus irmãos. Era bem forte o meu nome. Naira. Assim, de acordar mesmo. E quando eu vi que meus irmãos estavam dormindo, com as experiências que eu tinha com as trevas, não teve outra, né? Eu me enfiei debaixo do lençol, apavorada, apavorada, apavorada. Meu Deus! Até o domingo chegar, que eu ansiei para o domingo chegar, para falar com o meu pastor. E o meu pastor me dava muita atenção. E eu falei, pastor, olha por mim. Eu estou ouvindo voz de novo. Eu pensei que nunca mais eu ia viver essas coisas. Eu ouvi voz. Mas ele teve um discernimento tão de Deus, que ele falou assim, Naira, você tem certeza que você teve medo? Eu tive. E ele falou assim, pavor? Não. Medo. E ele falou assim, olha, eu tenho no meu coração que não foi as trevas, Naira. Você tem que ter muito discernimento para falar isso, né? Nossa, demais! Eu que vivia tendo experiência com as trevas. E por que eu digo que Deus usa, né? Porque o meu ministério, por muito tempo, eu atuei, agora eu deleguei para o pastor Osano pelo acúmulo de funções que eu tenho. Mas eu fiquei em libertação por muito tempo. Então, na igreja, mas agora eu deleguei para o pastor Osano. Então, o que acontece? Aí ele falou, Naira, se você tiver uma experiência de novo, ele me falou de Samuel, leu a Bíblia comigo. Ele falou assim, só fala, eis-me aqui, Senhor. Mas, ele teve mais discernimento ainda. Ele falou assim, pode ser que ele não te chame com voz audível, porque essa não é a forma que Deus fala. Ele falou porque foi a tua primeira vez. Mas pode ser que você só acorde. E se você acordar, tenha certeza é ele. Abre a tua Bíblia. Fica com a Bíblia do lado da tua cama. Abre a tua Bíblia, que ele vai falar com você. Que homem de Deus. Ele era, o tio Ca... Era, né? Ele faleceu. Aí, eu, exatamente, três horas da manhã, que tinha sido outro horário, eu acordei, assim, como se alguém tivesse me chamado, mas não tinha som a voz. Exatamente como o tio Caço falou. Aí, eu peguei a minha Bíblia, eu sempre fui muito obediente, sempre. Assim, como filha, e como filha espiritual também. Ele falou pra fazer, eu vou fazer. Então, peguei minha Bíblia, abri minha Bíblia, eu falei assim, eu não sei onde é que eu vou abrir, eu tô abrindo, Deus, eu tô abrindo. Se é o Senhor, só fala comigo. E foi meu chamado pra missões. Jeremias, capítulo 1, né? Que ele me conhecia, e que ele, que eu iria, e eu entendi que era pras nações, e que era guerra, né? O texto fala de guerra. Eu sabia que não era pra alugar fácil. Só que eu tive um pastor muito sábio, que quando eu cheguei pra ele, ele falou, e aí, Naira, e eu contei, ele falou, Naira, você tem um chamado pra missões, só que você sabe o que é isso? Eu falei, não. Ele falou assim, você vai ter que se preparar. Eu falei, e como que eu me preparo? Ele falou, você precisa, se Deus tá falando nações, você tem que aprender línguas. E Jeremias 1 fala de nações. E você tem que aprender a palavra. Eu tomei tão a sério, o que ele falou, que eu falei, dinheiro eu não tenho, mas obediência e vontade eu tenho. Eu sempre fui muito intensa, muito intensa. Em tudo que eu faço, eu sou intensa. Se é pra cuidar de um animal, eu sou intensa. Se é pra cuidar de neto, eu sou intensa. Então, eu falei assim, dinheiro eu não tenho. Aí, eu fui na minha maratona, atrás de oportunidades. eu comecei a ir atrás de pessoas nativas pra que eu pudesse aprender, por exemplo, o inglês, oferecendo o meu trabalho pra ir em troca disso. Eu fui, bati na porta do consulado italiano, e lá tinha curso gratuito. Então, eu fiz o curso completo lá. Bati na porta da Aliança Francesa, e fiz até o curso superior, tudo com bolsa de estudo. Lá no Nansi, e muita dedicação na palavra. Ia atrás de Russell Shedd, ia atrás que ele ia na minha igreja. O tio Cássio, ele chamava muito o pastor Jonathan, me apaixonei por missões, e o pastor Jonathan, que é o presidente da Missão Antioquia, eu ofereci meu trabalho, e eu comecei a trabalhar na Missão Antioquia. Tudo gratuito, tudo voluntário. Comecei a trabalhar em portas abertas, trabalhei em rádio transmundial, e assim foi minha trajetória, me preparando pra missões. Só que eu achava, por causa da minha timidez, que eu ia trabalhar com missões do jeito que eu comecei a trabalhar, com tradução. Eu estava trabalhando com tradução, e ensinando, missionários francês ou inglês. Então, eu achava que eu já estava fazendo o meu ministério. Mas não era, né? Não era. Só que aí Deus ia ter que tratar comigo outros assuntos, porque por causa da timidez, pra mim aquilo era a minha zona de conforto. Trabalhar com tradução, dar aula pra poucos missionários, isso era já, pra mim já era o máximo. E foi quando eu comecei, eu entrei num período em que, é claro que o inimigo nunca fica satisfeito, uma pessoa tão intensa como eu, eu esfriei. O esfriamento, pastor, ele não chega de repente. Ele é perigoso porque ele vem gradual. Se fosse de repente, a gente tomava mais cuidado. Eu era envolvida com muita coisa, com coral na igreja, eu era envolvida com todo esse trabalho que eu falei. Sempre tive experiências com Deus sobrenatural, Deus sempre falou comigo em sonho, e continua falando. Mas teve um momento que o mundo me encantou. A despeito, é que o meu emocional era tão frágil, e eu queria agradar meus amigos. E que amigos? Da faculdade. Então, foi nesse período que eu me afastei. Eu queria ser aceita, eu tinha o emocional muito frágil, então, pra mim, ser aceita era ser como eles. É claro que o meu temor não me deixou ser tão igual a eles. Eu não fumei, não bebi, não conseguia ir pra noitada, mas eu me desliguei de Deus, eu me envolvi com outras coisas, comecei a ter namoros errados, enfim, comecei e esfriei, esfriei completamente. E nesse esfriar, veio também depressão. Só uma curiosidade, uma curiosidade. essa questão do esfriamento me chamou a atenção. Como dá pra saber quando a pessoa tá esfriando, assim, ou como a senhora falou, que ele vem tão gradual que às vezes a gente já se pega nele. Ou não, pastora? Aproveitar, olha o seu lado de pastora e psicóloga. Tem sintomas, tem sintomas. Sintomas. Eu participava do coral e nunca faltava, eu comecei a faltar. Pra mim, o que era importante já deixou de ser importante. Eu morava longe da igreja e nada, absolutamente nada era desculpa pra eu não ir na igreja. Mas de repente, eu já não podia ir porque eu tinha prova na segunda-feira, porque eu tinha que, eu tinha alguma coisa pra fazer, ou porque tava frio, ou porque tava chovendo. Então, você começa a faltar nas coisas que eram importantes e que você nunca faltava. Eu comecei a não mais orar, eu comecei a não sentir mais, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer isso, eu não tinha mais tempo pra ler a Bíblia. Comecei a me afastar de amigos que tinham um superaquecimento, né? Que eram muito avivados, eu comecei a me afastar e, enfim, os sintomas são esses, são vagarosos e você tem justificativa pra tudo. Se alguém falar, mas peraí, você não tá, não, mas é que eu tenho que estudar, não, mas é que antes eu não tava na faculdade, é que você não sabe que eu estudo longe, eu tenho um desgaste. Então, pra tudo eu tinha desculpa. Minha mãe percebeu e minha mãe, ela começou a tentar tomar algumas atitudes desesperadas, tipo, quando eu chegava da faculdade, tinha sempre alguém estrategicamente na minha casa, da igreja. tipo, pessoas que tinham contato comigo, mas, quando você tá mal, até alguma coisa que a gente agora ri e fala que bonitinho da minha mãe, me irritava. E eu falava, mãe, não faz isso. E eu ia pro quarto, eu falava, gente, me desculpa, mas eu tenho que estudar. Como eu sempre fui estudiosa, então, aí eu falava, você me desculpa, mas eu tenho que estudar, tudo bem, um beijo, tchau, e ia pro meu quarto. E eu não atendi, não ficava com a pessoa. Então, o esfriamento, ele é perigoso porque cauteriza a mente. É isso que a palavra fala. Você começa a se adaptar com a frieza. É que nem os nossos olhos. No início, a escuridão fica uma penumbra. Mas se você ficar muito tempo na escuridão, você começa a se acostumar com a escuridão e você começa a ver contornos. Você já não fica tão perdido na escuridão. E foi isso que aconteceu. No início, eu fiquei meio perdida nesse mundo novo. Eu acho assim, sabe quando eu vi? Às vezes, Deus permite você chegar no fundo do poço pra você ver aonde você tá. Eu cheguei tão no fundo do poço que eu comecei a namorar com um rapaz e tinha dois salvavidas que eles eram homossexuais que eram muito meus amigos. E aí, eles falaram assim, Naira, o seu namorado, o nome dele é Eduardo, o Eduardo, a gente viu no vestiário. Gente, que homem lindo, que não sei o quê. Eu comecei a rir. Eu devia, sabe, em tempos normais, eu não daria risada de uma coisa. Eles estavam falando que eles tinham visto o meu namorado tomando banho. Olha, e eu achei a maior graça. Eu ri, mas na hora, quando você tem Deus lá dentro, Deus deixa até isso. Quando eu ri, mas deu um impacto no meu coração, era onde é que eu cheguei, eu tô achando engraçado isso. Eu tô achando o máximo isso que eles acabaram de falar. Eu tinha que estar ofendida. Como é que você tá vendo, né? Como é que... Mas eu tava achando graça naquilo, naquela perversão. eu tava achando graça. E isso me chamou atenção. E foi nesse momento que Deus usou uma pessoa na faculdade, uma amiga minha, que falou assim, Naira, você não é evangélica? Eu falei, era. Eu falei, eu tô afastada. Aí ela me convidou pra uma reunião. E eu disse pra ela que eu não queria ir, não. Ela falou assim, vai, por favor, Naira, lá na faculdade da engenharia, vamos lá comigo. Eu fui e mais uma vez tinha uma armadilha de Deus pra mim ali. O líder era um rapaz que ele me viu chorando. Ele tava muito ungido. Ele me viu chorando o tempo todo. Ele foi falar no final da reunião como que pra mim evangelizar. Porque ele me viu chorando. Ele achou que eu tava emocionada porque eu tava ouvindo Jesus pela primeira vez. E foi quando eu falei pra ele, não, eu tô chorando é de arrependimento. Eu conheço Jesus e eu tô longe e eu não sei o caminho de volta. e o caminho de volta é difícil. É difícil. Na cabeça da gente tem que as pessoas vão nos condenar. E a gente não sabe mesmo. A gente tem vontade, mas não conhece o caminho de volta. Sabe onde a igreja tá lá. E aí ele falou da igreja que eu era, eu falei. Ele falou, puxa, eu sonho em conhecer a tua igreja. Já ouvi falar. Me leva lá. Eu falei, você tá brincando, né? Eu tô falando pra você. Eu era ativa, eu era do coral, eu era, sabe, se eu voltava e todo mundo me olhar estranho. A minha cabeça funcionou assim. E aí ele falou, não, olha, você tem que me levar porque meu sangue tá na tua mão. Eu tenho um problema e eu sei que na sua igreja esse problema vai ser solucionado. Eu sei pelo ministério que tem lá. E aí ele colocou esse peso na minha mão. Eu fui. E quando eu fui, foi o dia da minha volta porque Deus me abraçou de uma forma tão carinhosa. Meu pastor me abraçou de uma forma tão carinhosa que foi o meu retorno. Claro que o diabo não tava satisfeito. E resumindo, teve um momento depois da minha depressão, teve um momento muito sobrenatural, sabe? Eu morava em Cuiabá. Oi? Pastor, essa depressão veio nesse período do seu esfriamento? Essa depressão foi... Eu morava já em Recife. Depressão, ela nunca é o motivo, ela não é o gatilho. O gatilho te leva pra lugares de grandes perdas ou tragédias. Então, a depressão veio um gatilho em que eu tive supostamente um aborto. Eu digo supostamente porque foi um erro médico. Eu nem tinha tido o aborto. E não era motivo. É tristeza, sim, mas não era motivo pra uma depressão. Mas me levou. Me levou pra um nível de depressão. Você me conhece já um pouco. Você tá vendo essa minha energia? Eu sempre fui assim. Eu sempre fui multitarefas. Eu sempre fui uma pessoa muito... Ela te acompanha, né? Eu sempre fui muito... Assumi muitas tarefas. Sou muito dinâmica. E, de repente, eu fui pra cama. Eu não consigo nem dormir à tarde. Eu posso, que nem essas lives da madrugada que eu fiz com a Ludmilla ou com a Ezenete, eu não consigo repor o sono. Por exemplo, vou dormir depois do almoço. Eu não consigo. Eu não sei o que é isso. Eu não consigo. Não é meu. De repente, esse motivo, ele... Ele simplesmente me jogou na cama. Eu não levantava pra mais nada. Eu não comia. Eu não... Eu tinha dificuldade pra fazer as coisas básicas, que era tomar banho e trocar de roupa. Comer nem passava pela minha cabeça. Não dava. Então, eu que nunca fui gorda, eu cheguei num peso inadmissível. Eu cheguei a ter 43 quilos na minha altura. Não é... assim, eu tô sendo bondosa. Na verdade, era 42 e 700. E eu não conseguia ficar em pé. Não tinha força. E... Então, foi uma depressão violenta. seis meses nesse estado. Sem levantar da cama. Uma pessoa dinâmica como eu. Só que Deus foi tão bondoso que minha mãe não tinha me visto. Não esqueça que eu tava em Recife. Quando a minha mãe me viu, seis meses depois, a minha mãe chorou, porque eu estava irreconhecível. pensa num cadáver. Era eu. Pensa numa pessoa desfigurada. Era eu. Por isso, quando eu leio o Salmo da vida descrevendo o estado em que ele ficou quando ele ficou em depressão, quando as pessoas falam de depressão, tem vários níveis de depressão. A depressão que eu tô falando é profunda. É uma depressão que pode te levar inclusive à morte. Ou ao suicídio ou à morte mesmo, porque eu já não tava mais dando condição pro meu corpo funcionar. Por falta de alimentação, por falta de hidratação. E eu me... É como o doutor Augusto Cury diz, quando o mundo te abandona, é ruim. Mas quando você se autoabandona, isso é algo trágico. É o fim, né? Eu não autoabandonei. É o fim, né? Eu desisti de mim. Então, foi nesse momento que minha mãe me viu e minha mãe chorou, mas chorou. E ela falou, minha filha, o que aconteceu com você? Eu não sabia explicar pra minha mãe. Eu tinha vergonha de dizer até o motivo, porque nem eu... Eu sabia que o motivo não era aquele. Como é que alguém pode ficar nesse estado por causa de um aborto? Foi um aborto, assim, tipo, se tivesse sido, que foi um engano, seria no segundo mês de gravidez. Quem é que vai pra um estado desse com 22 anos? por 22 anos? Como é que você vai pra um estado desse? A vida não acabou, entendeu? Mas... E pior que eu sabia disso, mas eu sabia que não era esse o motivo. E o interessante é que quando tem toda uma... Tem toda uma armação por fora. Eu estava, sim, por um motivo emocional, que eram os traumas que eu tive na infância, suicídios que eu fui testemunha, violência sexual, enfim, pano de cenário eu tinha de sobra. Mas... Tinha também um lado muito forte espiritual em cima disso daí, não tinha? O lado espiritual que eu ia entrar agora. O lado espiritual é o meu ministério. Eu quero dizer uma coisa, o diabo, ele não é onisciente, mas ele observa. Ele viu qual era o meu chamado. Ele viu que adolescente, eu tive muitas experiências com Deus. Eu tive até um arrebatamento. Ele viu como eu já estava engajada com 15 anos eu estava nessas três missões que eu te falei, Antioquia, Portas Abertas e Rádio Transmundial. Então, ele sentiu o cheiro. É como quando ele tentou paralisar a geração do Egito com o decreto de morte. É como ele tentou paralisar a geração de Jesus com o decreto de morte também sobre as crianças. Então, eu digo pra você, pastor, que só vou pular uma coisa pra te contar. eu estava, a gente está falando de mundo espiritual, eu estava numa libertação e nem era eu que estava fazendo a libertação. Era o pastor Fernando em Goiânia. De repente, a pessoa processa, se tem uma coisa que eu não deixo o demônio falar, eu mando calar a boca. Mas, como não era eu que estava fazendo, eu não interfiro na pessoa que está fazendo, porque você não pode, é uma questão de hierarquia. e como era o pastor Fernando que estava fazendo, aquela pessoa processa virou pra mim e falou assim, tentei te matar várias vezes e falou, falou dessa forma, tentei te matar várias vezes, fisicamente não deu, mas você sabe aonde eu te coloquei. E aquele impacto, eu sabia, gente, eu sabia do que estava falando. E logo, o pastor Fernando mandou calar a boca, mas eu já tinha certeza do que estava falando. Por que o mundo espiritual? pastor, nesse momento em que eu estava em depressão, um mês antes de eu entrar em depressão, eu contratei uma pessoa pra trabalhar e me ajudar. Só que eu já estava amortecida espiritualmente e eu não enxerguei que aquela pessoa, se eu te contar que ela era mãe de santo, você acredita? Eu não enxerguei. e ela começou e eu comecei a entrar nesse estado. Ela virou pra mim e falou assim, você é a pessoa, você lê a Bíblia, eu ainda não estava em depressão profunda, você lê a Bíblia, mas você, ela me desafiou, ela falou, você é a pessoa mais triste que eu já vi. Ela falou assim, eu posso te trazer uma planta pra te alegrar? Olha a idiota aqui. Eu que tive experiência com a minha mãe, com tudo, eu falei que sim, porque eu gosto de planta. Eu falei que sim. Essa mulher encheu a minha casa de planta, bonita. E eu fui só caindo, caindo, caindo. Motivos eu tinha, como eu te disse, violência sexual, suicídio, tantas coisas, humilhações, perdas. Mas aí, o que aconteceu? Quando minha mãe voltou pra São Paulo, ela foi logo pedir socorro. E ela descobriu que tinha um pastor em Recife, eu estava em Recife, ela descobriu que tinha um pastor em Recife, que era um homem de Deus. E uma pessoa tinha dito, olha, enquanto meu marido trabalhou lá em Recife, agora eu fui transferida pra São Paulo. Eu fiquei na igreja do pastor Eli, pastor Eli é um homem de Deus, e ele vai socorrer tua filha. Aí a minha mãe me deu o telefone do pastor Eli, mas eu não tive força pra telefonar pro pastor Eli. Mas minha mãe fez isso. Quando minha mãe viu que no terceiro dia eu não tinha ainda telefonado, minha mãe telefonou. Aí o pastor Eli foi na minha casa, ele, eu queria sair daquele estado, eu não queria ficar, eu não queria morrer, eu queria viver. então eu recebi o pastor Eli e ali ele veio acompanhado de uma médica que participava do Ministério da Valnice Milhões, pediatra, psiquiatra, a doutora Graça e ele, o pastor Eli da Igreja Metodista. Eles entraram, o pastor Eli era renovado, a primeira coisa que ele viu e ele falou assim, eu tô vendo o estado em que você se encontra, mas eu só posso te perguntar uma coisa, por que que você tem essas plantas na sua casa? Eu falei, eu ganhei. Ele falou, isso aqui é tudo de macumba, como é que você tem isso na tua casa? Eu falei, pastor, o que você tiver que fazer na minha casa você faz, porque eu quero viver. Ele jogou tudo fora, por quê? Porque ele também tinha vindo de família com histórico como eu, só que eu fiquei cega, eu já não, eu já não tinha mais identificado a espada de São Jorge, não tinha mais identificado nada daquilo. Tem muita gente, né, pastor, que não crê nisso, né? Pois é. Porque às vezes é exagero. Aí, ele falou assim pra mim, Naira, você vai mandar ela embora amanhã, mas você seja bondosa, generosa, você com calma, você disse que você não precisa mais do trabalho dela, você dá um salário a mais, seja bondosa. Pastor, se você soubesse que eu não tinha, eu disse que eu não levantava mais, não é? Nesse dia, foi a primeira vez que eu me arrastando, fui até a área de serviço, quando eu vi o meu tanque estava cheio de vela. O tanque, o meu tanque estava cheio de vela. Aí, eu voltei escandalizada, joguei tudo aquilo fora, aí eu voltei escandalizada pro meu quarto, eu falei, Deus me perdoa ter deixado tudo isso entrar aqui, me ajuda. Eu só tinha força pra falar curtas frases, eu ainda não estava recuperada. Aí, eu dormi, eu disse que Deus sempre fala comigo em sonho, e eu sonhei que aquela mulher entrava na minha casa, ela passava pelas paredes, ela não precisava da porta, e ela entrava, ela mexia em tudo que era meu, nas minhas roupas, na cozinha, em tudo que era meu, e no sonho, eu começava a expulsar, declarar o nome de Jesus, pra sair em nome de Jesus, eu acordei com o meu próprio grito, e aí, eu já acordei com essa decisão, eu dispensei, só que tem um processo emocional ali também, tinha motivos emocionais, o espiritual tinha sido eliminado, tinha os motivos espirituais, emocionais, eu não levantei da cama, mesmo mandando ela embora, eu não conseguia, era mais forte do que eu, foi quando a doutora Graça, ela falou assim, olha, como médica, eu tinha que te levar para o hospital, mas eu digo, eu posso perder até o meu CRM, posso perder minha licença, se eu não te socorrer dessa forma, mas só que eu sei que com você vai ser diferente, ela falou, mas você vai ter que obedecer tudo para te falar, e eu falei, eu quero obedecer, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu quero obedecer, como eu disse, obediente eu era, eu tive uma experiência em que ela pedia, ela deu tarefas, ela disse assim, olha, você vai ter que, o que que te dava prazer, em Recife, eu gostava de ver o mar, aí ela falou, você vai amanhã, é a única tarefa do dia, você vai levantar, você vai até a janela, eu falei, mas eu não consigo, ela falou, agora não é uma questão de conseguir, agora é uma questão de se esforçar, nem que você tem que ir se arrastando, mas você vai, você vai para a janela, você vai olhar para fora, você vai pensar em algo que te dá esperança, e aí ela foi me dando pequenas tarefas, primeiro era ir até a janela, depois, junto com a janela, era eu me forçar a comer, me forçar a beber, você disse que você quer viver, então se esforça, ela me ajudou a encontrar qual era realmente o motivo da depressão, qual era realmente a zona de conflito, porque senão eu voltaria sempre, qualquer gatilho, eu me levaria para lá, e ela, então ela me deu também tarefas pequenas, como voltar a ler, que eu não conseguia mais ler, então, é o Salmo 23, que eu dei aula, era o Salmo 23, dois versículos, porque ela sabia que eu não conseguia entender, a depressão, ela te deixa, no estágio em que eu estava, a mente fica totalmente embaralhada, você fica, é a depressão junto com um burnout, que é um estresse, em que a tua mente, você perde a tua concentração, então, para eu ler dois versículos, eu tinha que me forçar muito, porque eu tinha que ler, reler, reler, para eu entender, porque a mente já não entendia mais, e o pastor, ele profetizou, ele pôs a igreja toda para orar e jejuar, e eu fui fiel nesses exercícios que eu tinha que fazer, ela mandou escrever coisas, enfim, tudo que ela mandou, eu fiz, e aí, ele disse assim, Naira, eu creio no milagre, eu creio que no sétimo dia você vai estar lá na igreja, eu falei, pastor, o milagre é eu levantar, o milagre é eu conseguir chegar até a janela, talvez você está falando até a igreja, pastor, eu não consegui nem pegar no telefone para te ligar, aí eu estava que nem Sara, sabe, sem acreditar, ele falou, Naira, Deus falou comigo, sete um dias você vai estar lá, vai ser sobrenatural, porque eu digo para você, depressão é um processo, não é assim, sete dias, não é, e tem medicação, tem tudo isso, estou falando que isso foi um caso sobrenatural, eu sei que no sexto dia, pastor Vitória, eu, dentro do meu exercício, era tão, tão difícil ler a Bíblia, que eu estava lendo, e eu lembro que eu estava no Salmo 91, eu falei, hoje eu não vou ler o Salmo 23, vou ler o Salmo 91, eu estava no Salmo 91, tentando ler, e me deu sono, de tanto esforço, aí eu pus a Bíblia, na minha cabeça, no meu criado mudo, e dormi, e quando eu durmo, eu durmo mesmo, durmo pesado, mas eu lembro dessa cena, de eu ter colocado, a Bíblia fechada, e no meu criado mudo, só que eu acordei, com a Bíblia aberta, e no meu travesseiro, falei, será que alguém, leu a Bíblia para mim? Como não, ninguém, eu falei, como pode, a Bíblia está aberta, mas nisso que eu estou pensando, eu salto da cama, coisa que eu já não fazia mais, saltei da cama, abri o banho e a roupa, tudo isso, sem eu perceber, comecei, aí voltou a Naira normal, comecei a escolher a roupa, quando eu me vejo ali, escolhendo a roupa, estou indo para o banheiro, tomar banho, tudo isso, eu fiz sem perceber, quando eu entrei no banho, eu comecei a cantar, como assim, quando eu ouvi o som da minha avó, você não pensou assim não, gente, eu estou em depressão, como é que eu posso estar aqui agora? Peraí, como é que pode, eu estou cantando, aí eu desliguei, eu logo, acabei o banho rapidinho, peguei no telefone, pastor Eli, pastor Eli, ele ficou preocupado, eu gritando, pastor Eli, você não sabe, pastor Eli, eu não fui até a janela, eu fui para o guarda-roupa, pastor Eli, você não está entendendo, essa sou eu, essa sou eu, essa é a Naira, pastor Eli, a Naira que gosta de se arrumar, eu fui para o guarda-roupa, pastor Eli, eu fui tomar banho, sem esforço, e eu fui tomar banho, e eu cansei, e aí ele, glória a Deus, isso foi o sexto dia, eu disse que amanhã você ia estar na igreja, eu falei, pastor, será que eu consigo ir, porque eu estava morando em Boa Viagem, em Recife, tem alguém aí de Recife, sabe, a igreja era em Casa Amarela, eu conheço, eu conheço, eu não estou longe, mas para quem está me dizendo que eu estou, não era uma igreja em Boa Viagem, era em Casa Amarela, era uma distância sempre corrida, né, aí, só sei que, olha, o domingo, eu acordei, disposta, e quando eu cheguei lá na igreja, ninguém, todo mundo estava orando e jejuando por mim, mas ninguém sabia quem era a Anaia, e eu, era dia de ceia, e por isso que eu falo sempre na igreja, ceia é dia de milagre, né, porque me marcou, aí eu cheguei, era dia de ceia, eu peguei a minha ceia, lá na igreja, eles tinham o hábito de todo mundo ir lá na frente, era uma igreja pequena, todo mundo ia tomar a ceia lá na frente, todo mundo ficava de joelho, no gênio flexório, coisa que eu nunca tinha ouvido falar, no gênio flexório, aí, eu estou lá de joelho, quando o pastor, ele bate o olho em mim, ele começou a chorar, sabe, porque ele viu o estado que eu estava, e ele estava vendo uma pessoa, que ainda estava magra, mas estava já com uma carinha de vida, ainda estava, uma pessoa que estava em pé, né, que estava trocada, que não estava abandonada, aí, ele, dentro da emoção dele, ele falou, ele falou assim, igreja, eu quero apresentar, a pessoa, que eu disse para vocês, que nós estamos orando e jejuando, aí eu fui apresentada para a igreja, aí foi uma emoção geral, porque todo mundo sabia o estado em que eu estava, porque a doutora Graça também falou, né, o estado em que eu estava, então, foi uma comoção, né, foi uma verdadeira comoção, essa minha cura, mas foi algo sobrenatural, mas era para paralisar meu ministério, né, exatamente, mas aí, aquilo que o diabo quer fazer para te destruir, Deus usa para te construir, foi bom, sabe por quê? Porque aí eu soube o que, se não me paralisasse naquele momento, iria me paralisar em qualquer outro momento, era um trauma que eu tinha que superar, senão qualquer contrariedade ou frustração, iria me levar para esse ponto de depressão, em qualquer outro, e eu tenho um histórico, porque a depressão, ela pode ser por golpes, por frustrações, mas não esqueça que também existe algo hereditário também, e como meu avô tinha se suicidado, quando eu disse, minha tia também, minha irmã, eu era a próxima vítima, entendeu? Então, se não fosse aquele momento que eu fiquei paralisada, seria um outro momento, então Deus, até mesmo aquilo que seria para me destruir, Deus usou para me construir, e agora eu tenho uma experiência, pastor, dentro do ministério, que foi quando meu ministério começou, aí depois espiritualmente, eu fiquei super bem com Deus, nunca mais aconteceu esfriamento, e eu fui parar em Cuiabá, e quando eu estou em Cuiabá, eu morei em 10 estados no Brasil, na verdade, quando eu estava em Manaus, eu passei por uma mulher, e eu senti o olhar dela sobre mim, mas ela não queria falar comigo, eu senti que ela me olhou, só isso, sabe como você sente que é um olhar diferente? Eu passei por ela, como eu sempre fui tímida, eu não sou de puxar assunto, então, aí eu falo no público, eu falo na live, mas em ambientes sociais, eu sou tremendamente tímida, então, ela olhou para mim, eu olhei para ela, sorri, e continuei andando, e isso em um ambiente de trabalho, e eu mudei de Manaus, e estava morando em Cuiabá, essa mulher era uma mulher de Deus, pensa numa mulher de Deus, analfabeta, sabe aquela mulher? De Deus, Vânia, de Deus, e ela tinha ido no banco, quem trabalhava no banco, era o marido dela, não era ela, e o marido dela se chama Nadilson, e ela disse assim, Nadilson, a Naira mudou para Cuiabá? É, ela mudou para Cuiabá, pois é, mas Deus me deu um recado, eu tenho que falar com a Naira, mas eu pego o telefone e falo, eu tenho o telefone dela, não, tem que ser pessoalmente, Vânia, maluca, nós temos cinco filhos, meu salário mal dá para isso, Vânia, pega no telefone e fala com a Naira, não, Deus mandou eu ir, eu tenho que dar um recado, olhando o olho dela, o Naira falou, eu não tenho dinheiro, Vânia, eu não preciso do dinheiro, Deus que mandou eu ir, vai me dar, a Vânia é assim, aí ela foi para a igreja domingo, Nadilson, Vânia, cinco filhos, passa uma pessoa da igreja, Vânia, Deus mandou eu te dar uma coisa, ela falou, eu só estava esperando, aí ele deu um envelope, aí ela perguntou, Nadilson, quanto custa uma passagem de volta, né Nadilson, para Cuiabá, ele falou, não sei Vânia, eu vou ver, o dinheiro está aqui, não vou nem abrir, está aqui, acredita que era o valor, da passagem dela, aí o Nadilson me dá um recado, ô Naira, eu estou morrendo de vergonha, mas a minha mulher está indo aí para Cuiabá, ela disse, tem um recado para você, você recebe, Avône? claro Nadilson, eu falei, gente, que doideira é essa, como é que a mulher sai de Manaus, para me dar um recado, né, aí ela bateu lá na minha casa, que ousadia, imagina a pessoa mais tímida da face da terra, é muito sem graça, você falar com uma pessoa tímida, sabe, hoje eu não sou tão tímida quanto eu era, aí eu aclaro, abri, fui gentil, aí ela falou assim, olha, eu vou ser direta no recado que Deus tem, o negócio é o seguinte, profeta mesmo, essa daí, hein, profeta, você vai ser usada para ensinar a palavra, você vai andar pelas nações, e eu só rindo por dentro, gente, Glória a Deus pela vida dessa mulher, eu falei assim, como é, como assim que eu vou ser usada, eu, ela falando e eu pensando comigo, né, você vai falar, você vai ensinar, você vai andar pelas nações, e etc, e começou a falar, todo o meu ministério, e eu olhando para ela, e não ria, eu não estava rindo, eu estava por dentro, e não duvide, ela disse assim, você está duvidando, olha, então, por que você está duvidando, olha no teu relógio, aí eu olhei no meu relógio, era três horas, já comecei a ficar com medo, caramba, a mulher viu por dentro, a mulher viu que eu estava duvidando, aí ela falou assim, olha no teu relógio, que horas são, três horas, essa hora, amanhã, pelo Deus que eu sirvo, vão bater na tua porta, vai pedir para você ensinar a palavra, e você vai dizer, não sei, não diga não sei, abre a palavra, e você vai ter uma experiência sobrenatural com Deus, aí, quando ela foi embora, eu estava com tanto temor de Deus, que eu fui para o quarto, eu comecei a me derramar na presença de Deus, minha mão ficou toda queimando, formigando, e eu comecei a ficar toda em fogo, eu falei, eu vou morrer, eu vou morrer, aí eu falei, eu tenho que responder, aí eu perdi a vergonha, o Vânia, eu estou passando mal, não, isso é só início, vai fundo, vai fundo, aí está, eu dormi, dormi, acordei, uma alegria, passou o meu dia, na verdade, eu não fiquei esperando três horas, mas tocou minha campainha, eu olhei para o relógio, era três horas, falei, só falta essa agora, Deus, eu não estou duvidando mais, não precisa mandar ninguém, não, eu não estou duvidando, aí quando eu olhei pelo olho mágico, porque não foi interfone, era minha vizinha, tranquilo, é minha vizinha, aí eu abri, ela falou assim, Naira, você não é evangélica? Eu disse, ela falou, pois eu me converti ontem, eu estou com uma sede de Deus, não dá para você me falar alguma coisa, estava na ponta da língua aqui, eu não sei, aí eu falei, olha, eu vou tentar, tá bom? Eu vou tentar te ensinar, o pouco que eu sei, eu vou te ensinar, aí eu sentei, isso era três horas da tarde, seis horas da noite, eu ainda estava falando, nunca vou esquecer na minha vida, Litora, imagina, livro de Esther, eu abri o livro de Esther, eu entendia tudo, eu entendia, eu me assustava com o que eu estava falando para ela, eu falei, olha, eu não sei como eu sei, mas, então, vamos continuar, né? Você souber como meu coração está batendo aqui, o meu testemunho, gente, que loucura, aí, é claro que quando deu seis horas da tarde, eu tinha que falar com a Mânia, Mânia, eu ensinei, Mânia, três horas, Mânia isso, Mânia aquilo, e ela bem séria, no telefone, acabou, o que é? Acabou, você não vai ter mais isso, agora era só para você crer, agora você vai ficar quieta, três anos, você vai mergulhar na palavra, você vai estudar a palavra, e é Deus que, você vai ser autodidata, Deus vai te levar, vai ser a experiência que Paulo teve, ninguém vai te ensinar, não entra agora, num curso de teologia, nem em seminário, vai ser você e ele, três anos, três anos, quando completar, três anos, aí o teu ministério vai começar, olha, Bitor, eu, eu acordei no dia seguinte, que experiência, viu? Meu Deus, até pouco tempo atrás, eu tinha todos os cadernos, porque, foi num tempo em que, a gente não tinha computador em casa, foi num momento em que, não existia essa facilidade, que hoje tem, eu ia nas livrarias, eu sabia o que eu tinha que comprar, não tinha as facilidades de Google, eu tive que fazer um mega investimento de livros, de história, de geografia, de tudo que eu, era Deus que ia me orientando mesmo, e, inclusive, assim, eu escrevia tanto, tanto, que o que eu estudava, eu tinha, experiências tão profundas com Deus, eu escrevia tanto, 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 que parecia que eu ia escrever um livro, passam rápido, uma hora, foi um minuto, por isso que eu falei, por onde você quer, né? Fica à vontade, a gente está batendo um papo aqui, meu coração aqui, está para sair pela boca, de tanta... É, então, eu vou concluir isso, né? E que fique claro, que nesse momento, eu era ovelha, de um grande homem de Deus, que eu faço questão que você conheça, pastor Francisco, que ainda mora em Cuiabá, e, ele testemunhou tudo isso, ele é a minha testemunha ocular de tudo isso. O pastor Francisco não teve aí na sua casa? Sim, é ele. Ah, que bênção! É ele. Tem o WhatsApp dele, você não passou o WhatsApp dele. É, então, é ele. Ele testemunhou tudo isso, e ele também é um grande homem de Deus, um grande profeta, e ele me disse assim, Naira, o que a Vânia te disse, eu acrescento, eu nunca vou ouvir a tua voz aqui dentro dessa igreja, porque quando der três anos, você não vai estar aqui. E foi literal, sabe? Eu, nessa trajetória, nessa trajetória, eu nunca, era de manhã, de tarde, de noite, era uma intensidade de estudo, era como se eu tivesse, num curso de teologia, num seminário, era mais intenso do que isso. E eu guardei esses cadernos por muito tempo, só quando eu mudei para o Rio de Janeiro, porque aquelas anotações só faziam sentido para mim. Não era para que nada acontecesse com aquelas anotações. Só que quando eu trouxe para o Rio de Janeiro, e um dia Deus falou comigo, isso já passou, o que eu te dou é novo, isso é velho. E eu, sem dó nem piedade, eu peguei dois sacos de lixo, e eu joguei tudo aquilo fora. Mas só que aí, a pastora Fernanda, que na época não era pastora, ela foi me ajudar na mudança, ela falou, o que é isso? O que você está jogando fora? Aí eu falei, não, são anotações minhas, que eu tive de um período de estudo, mas não serve para mais nada, agora é lixo. Ela falou, ah, esse lixo santo é meu agora. E ela perguntou. Se eu estivesse lá, se eu estivesse te ajudando nessa mudança, eu ia recolher também, viu? Com certeza. Eu falei, Fernanda, não vai fazer sentido, são coisas desconexas, de quem está estudando, não, mas eu quero esse lixo santo, eu quero esse lixo santo. E foi isso, sabe? Quando deu três anos, pastor Francisco, eu sou cercada de sobrenatural, por isso, para ouvir minhas histórias, ou você crê ou não. Então, só que graças a Deus, eu tenho testemunhas oculares, tipo o pastor Francisco, Ivânia, que ainda é viva. Então, o pastor Francisco, ele foi lá na minha casa, ele falou, Nara, olha, eu estou me despedindo antes de você saber que você vai. Você vai mudar para um lugar eu sonhei, e eu vi, é um lugar, ele é muito usado em sonho, é uma cidade que tem todos os prédios iguais, sem chance, Francisco, eu não gosto de Brasília, como é que eu vou mudar para Brasília? Mas você vai, e é lá que vai começar o teu ministério, só que você tem que ir para debaixo de uma cobertura de alguém que entenda de lei espiritual, ou você vai sofrer. E assim, aí ele fez um desenho do Cristo Redentor, e ele falou, e tem mais, você vai para essa cidade, e ele desenhou saindo maldições das mãos do Cristo Redentor, é num momento muito difícil dessa cidade, é um momento de guerra, mas é propósito de Deus que você esteja lá. Falei, olha, você falou dois lugares impossíveis. Primeiro, como toda boa paulistana, sempre tem aquela encrenquinha com o Rio de Janeiro, né? Primeiro, último lugar nas faixas da terra que eu moraria é Rio de Janeiro. Não, não vou morar no Rio de Janeiro, e Brasília não tem sentido, não tenho nada, ninguém em Brasília. Isso foi um mês antes ele me deu essa palavra. Um mês depois eu recebi uma transferência para Brasília. E para Brasília. Só que assim, em Brasília eu sofri uma consequência por ter me distraído por um momento. Eu fiquei ocupada com mudança, e não fui para debaixo da igreja que ele tinha dito, e logo na segunda semana em Brasília, o forno apagado, estourou no meu rosto. E foi uma explosão muito feia, o meu rosto ficou todo queimado, eu fui parar no hospital de queimados, todo o cabelo aqui queimou, sobrancelhas, cílios, foi algo muito sério mesmo. Foi quando eu vi que eu tinha realmente que ir para um ministério, que eu estava em guerra, e eu precisava mesmo estar debaixo de uma cobertura. E assim o meu ministério começou dentro da sala Nossa Terra, em Brasília, onde eu tive toda a minha trajetória ministerial, onde eu comecei, onde eu fui ordenada, até 21 anos atrás, eu fiquei 17 anos na sala Nossa Terra, 15 anos na sala Nossa Terra, e depois, quando nós saímos da sala Nossa Terra, nasceu a unidade em Cristo. E viagem pelas nações... Já aí no Rio, né pastora? Já no Rio, ou lá em Brasília? Já no Rio, já no Rio. Mas eu pastorei em Maceió, eu pastorei como pastora, eu pastorei em Brasília, Maceió, e depois Rio de Janeiro. E em relação a viagens, eu, assim, missões, eu tinha muito bloqueio, eu falo francês, eu comecei a ir muito para a França, com o Cris Duran, mas muito insegura, eu abortei esse projeto. Eu já estava pregando em igrejas em Paris, igrejas de africanos, eu estava pregando lá em Dieppe, na Normandia, e... Mas eu... A minha insegurança emocional, eu não me sentia capaz para o Ministério Internacional, e eu abortei isso. O Cris, ele ficou bem chateado, que o pastora não faz isso. Falei, não, me deixa quietinha aqui, sabe? Eu já... Eu amo missões, mas não é comigo viajar, né? Por causa da minha insegurança. E quando eu abortei isso, eu passei muitos anos tendo abortado. Até que eu fui em 2009, eu fui para Israel, na casa de oração, não sei se você conhece, claro que você conhece, você está aí, né? E lá na casa de oração, Deus me pediu, me fez um pedido. Ele disse, uma pergunta, na verdade, se por amor a ele, eu abandonaria tudo. Como eu disse, eu sou intensa, então eu sou intensa como dona de casa, como mãe, como avó, como esposa, como tudo. Então, deixar a minha casa para ter esse nível de viagem que eu sabia que ele estava me pedindo, para mim era muito difícil. e só que ali eu chorei muito e eu respondi que sim. E não foi, Deus não me deu nem 10 minutos para eu respirar. Porque quando eu desci da casa de oração, aí naquele momento o Tiago Brunet tinha uma agência de viagem e ele me fez uma pergunta no ônibus. Ele falou assim, eu estou com um projeto de ensinar pastores aqui em Israel. Você poderia liderar esses grupos vindo aqui para Israel para ensinar? Aí eu falei assim, cinco minutos atrás eu te diria que não, mas eu vou ter que responder que sim, porque Deus pediu esse tempo para mim. E aí eu brinco, porque a partir desse momento, eu já tinha começado a viajar antes. Esse período meu com a França foi antes. Mas assim, de viajar mesmo, desprendida para todos os lugares, foi depois disso. e a partir desse momento também eu me libertei emocionalmente dessa insegurança, dos apegos. E hoje assim, eu fico mal quando eu não posso viajar como agora em quarentena. E Deus começou uma viagem em cima da outra, só lugares complicados, como vocês sabem. E aí eu brinco com as pessoas, eu falo assim, é que Deus meio que me deixou de castigo, você recusou a França, agora você vai ver o que é bom. Eu estava te deixando bem bom lá na França. Você abortou o Projeto França, então agora você vai conhecer um pouco como que é lá na Índia, como é que é lá em Angola, como é que é em todos esses lugares mais difíceis. Então, foi assim que começou o meu ministério de missões, depois de tanta palavra que eu recebi, mas Deus precisava me libertar de amarras emocionais, precisava de preparo, enfim, precisava de muita coisa. Meu Deus do céu! Olha, eu não imaginava, eu não imaginava de jeito nenhum, porque eu não conhecia o seu testemunho, né? Não conhecia. Eu conheci algumas, vendo as suas lives, conversando com alguém, você soltava alguma coisa, né? E eu fiquei, eu fiquei, conheci com a Glaucia, que eu disse, Glaucia, que eu vou convidar a pastora Nara para dar o testemunho, que deve ser algo muito poderoso. Eu estava sentindo isso, entendeu? Por isso que meu coração está acelerado. Ai, Glaucia, não convida. E você sabe que a minha paixão pela volta de Cristo, e o porquê que eu ensino tanto, é porque foi o que eu disse para você, uma experiência de arrebatamento que eu tive, e graças a Deus eu tive o meu pastor para me orientar em relação a isso também. Porque eu não consegui lidar com isso. Então, é a última experiência que eu te conto, né? Eu tinha, eu, eu, eu estava andando num jardim, eu tinha entendido que aquele era o jardim do Éden. E, porque era o lugar mais bonito que eu já tinha visto na minha vida. E o verde era o verde, mais verde que eu tinha visto. O azul do céu era o azul mais bonito que eu tinha visto. as árvores, não dá para descrever. Quando o Paulo fala de ter ouvido coisas indefáveis, eu digo que também tem coisas que não dá nem para descrever. Não é só ouvir, é o ver. Eu vi coisas que eu não sei descrever. Eu senti que tinha uma pessoa andando do meu lado, quando eu olhei, era um homem. Também, era o homem mais bonito que eu já vi na minha vida. Ele era alto, ele era lindo. e eu sabia que não era anjo. Mas no meu espírito, eu sabia que era Adão. E aí, eu tinha um diálogo com ele. Eu falei assim, como você perdeu tudo isso? Como é que você abriu mão de tudo isso? E ele falava assim para mim, não, mas eu estou aqui para te mostrar o que eu perdi de verdade. Isso aqui não é nada. Eu vou te mostrar o que eu perdi de verdade. Aí, a gente ia para um local em que eu andava do lado dele. Eu consigo ver a cena toda, falando. A gente ia para um local em que a cerca, não posso chamar nem de cerca, era só um pequeno obstáculo, sei lá, era dessa altura, assim, sabe? E que separava um ambiente do outro. Do outro lado, se o que eu tinha visto era espetacular, do outro lado era mega espetacular. um grau de luminosidade, eram as cores muito mais intensas e ele dizia, eu perdi isso e olha lá para o fundo o que eu perdi. E lá no fundo eu via um trono, eu não conseguia ver contornos, era uma explosão de luz, mas eu entendia que tinha alguém sentado no trono e alguém em pé. E esse alguém em pé, que Jesus começou a andar na minha direção. conforme ele ia andando na minha direção, eu conseguia discernir melhor a silhueta dele. Ele começou a ficar mais nítido. Naquele momento, ali no trono, era a explosão de luz. Conforme ele ia se aproximando, eu conseguia... O que mais chamou a minha atenção foram duas coisas. primeiro, o olhar. O olhar era assim, tudo que me faltava na vida de amor, eu recebi naquele momento. Era um mergulho no amor. Eu nem sei de verdade se eu consegui ver o olhar. Eu só sei que eu senti o olhar dele em mim e aquele olhar que eu senti era tudo que eu precisava. Agora, os pés, eu vi muito e eu fiz um movimento de me jogar porque eu queria me jogar nos pés dele. Eu queria agarrar os pés dele. Eu queria estar com ele. E assim, pra minha grande frustração, ele fez um sinal tipo assim, fez com a mão assim, não. Não é agora que você vem. E eu entendi que se... Era... Exatamente, era o terceiro céu. Eu entendi que se que eu... Eu queria morrer, entendeu? Literalmente, eu queria morrer. E aí, eu entendo o Paulo. E aí, ele dizia, não, você vai ter o que você tem que fazer, você ainda tem coisa pra fazer e você vai ensinar da minha volta. Por isso que eu tenho essa paixão pra falar pela volta de Cristo. Por isso eu tenho essa certeza que a minha geração vai viver grandes coisas que o que a gente tá vivendo já faz parte. E... Eu sempre tive essa certeza por esse encontro que eu tive. Só que eu não tinha maturidade pra isso. Pensa numa pessoa desolada, era eu. Eu acordei, mas eu chorava, eu chorava. Aí eu fui pro... Coitado do tio Cássio me aguentou. Eu ia pra um acamp... Eu fui pra um acampamento. Era véspera de um acampamento isso. Eu cheguei na igreja, mas eu chorava, chorava, chorava. Tio Cássio, Naira, o que que foi? Tio Cássio, eu quero morrer. Naira, como assim? Aí eu contei pra ele, eu falei, eu não quero, eu quero sentir aquele amor, eu quero ficar lá do outro lado, eu não quero mais isso aqui, eu não quero, não quero... Naira, 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 isso Deus te deu uma experiência, mas não é pra você ficar assim. Mas olha, pensa numa pessoa que foi chorando o caminho todo, eu lembro até hoje, eu encostei o meu rosto assim no vidro do ônibus e eu fui chorando copiosamente, eu não quero, eu quero, Jesus me leva, eu quero, eu quero. Então, eu demorei bem uns três dias pra voltar ao normal, depois eu voltei ao normal. Mas são esses impactos, né? Eu acho que quando a gente, dependendo do chamado, você precisa ter esse nível de experiência. Mas eu digo pra você que tá me ouvindo, quando você lê a palavra, é só você ouvir, ele fala com você. Eu tô falando um resumo de uma história de longos anos, eu me converti com 13 anos. Então, eu tô falando, eu resumi muito, nem falei minha luta contra o câncer, nem falei, eu só tô falando que pra você, que Deus é um Deus de sobrenatural, Deus pode te visitar em sonho, mas ele, a forma principal e a que eu mais amo e a forma que ele fala comigo é na palavra. Quando eu prego, quando você vê eu falando de detalhes, é porque eu mergulho mesmo. Eu mergulho e eu me vejo naquele ambiente. Esse é o meu maior prazer, é a palavra. Eu contei experiências de muitos anos. Então, eu não tenho essas experiências, não fazem parte do meu dia a dia. Eu não tenho esse tipo de experiência todos os dias. A experiência que eu tenho todos os dias é a presença de Deus, é o mergulho que eu dou na palavra. Isso foi, ó, eu contei três ou quatro no decorrer de uma vida inteira. Eu já sou avó, eu tenho um neto de 12 anos. Pensa que eu tô contando o resumo de coisas sobrenaturais, de uma pessoa que saiu de uma família muito destruída, que saiu com muitas experiências, com as trevas, num tempo que a igreja ela não tinha, não se falava em restauração emocional, não se falava em guerra espiritual. Então, eu não tive esse suporte da igreja pro nível de vida que eu tinha. Então, eu tinha que ter esses impactos pra me libertar das minhas raízes com as trevas, das minhas raízes de rejeição e de abandono e de traumas. Não tem o que hoje vocês têm. hoje, nós temos tudo à nossa disposição. A igreja cresceu em conhecimento. O selo foi aberto. Então, esse nível de experiência que eu tive não é necessário ter. O mais importante é você mergulhar na presença de Deus. Se Deus quiser te dar uma experiência ou outra, tudo bem, mas você foque no mergulho na palavra de Deus e a se preparar. Não esqueça que eu me preparei pro ministério. fui estudar línguas, fui estudar palavras, fui estudar... Depois, eu fiz o curso formal. Mesmo depois desse meu mergulho de três anos, eu fiz teologia, eu fiz letras, eu fiz counseling. Então, a vida não dá pra viver só de sobrenatural. Eu me preparei pra aquilo que eu faço, né? Fique bem claro. senão as pessoas acham que tudo vem assim, cai do céu. Não, não, não. Não, não. Nossa pastora, que presente, viu? É te ouvir contar essas coisas assim, que não tem preço, né? Não tem... A gente não encontra em livro, a gente não encontra em um livro que a gente vai ler. Essas experiências vivas, sabe? E pra mim, assim, foi mais do que eu esperava. Eu esperava, eu sabia que ia ser poderoso. Hoje, a gente tava aqui e eu gosto de orar aqui. E eu tava aqui orando por esse tempo aqui com o nosso e eu sentia, olha, algo muito poderoso, algo muito forte. E eu falei pro pessoal tudo que eu conhecia, principalmente o pessoal da minha família, que a maioria não é cristã. Falei, gente, vocês precisam ouvir o que a pastora Naira vai falar hoje, que eu sei que é algo muito forte, é algo muito poderoso que vem da parte de Deus. Então, eu tô muito feliz, muito, muito feliz de ouvir, de ter tido o privilégio de ouvir o seu testemunho, esses detalhes que a senhora contou. E, assim, muito, muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma palavra pra gente ou se você orasse por nós. Nesse momento, eu vou deixar você descansar agora. O que eu tenho pra dizer pra vocês todos, seja vocês que estão em missões aí, como o pastor Beethoven, a pastora Glaucia, que estão em campo, ou vocês que sonham em responder a algum nível de chamada. O mais importante é, não tem como você responder se não for intenso. O mais importante é, sejam intensos em Deus. Se preparem. E, eu digo que nós fazemos parte de uma geração muito especial. Segunda-feira, inclusive, eu quero dar aula sobre isso, sobre a geração que nós vivemos. entendendo de uma forma mais profunda que eu falei em passão durante a quarentena em Mateus 24. Eu quero mostrar pra vocês o que é viver esse momento, é viver Apocalipse 9 também. Nada de apavorar, nada de, o que eu quero mostrar é algo muito bom, que vai trazer esperança e sonho, e que você precisa se preparar. Se a gente parar pra pensar que aqueles discípulos eram homens que Deus, eles não sonhavam aquilo que Deus tinha preparado pra eles. Eles nunca se imaginavam, eles se imaginavam discípulos de Jesus e no máximo cuidando de um outro pinhado de pessoas como eles foram cuidados. Eles nunca podiam pensar no seu maior sonho Pedro não poderia imaginar que ele iria com uma palavra dele, três mil pessoas iriam se converter. Todos eles eram improváveis. Você que está me ouvindo e que se sente a pessoa improvável, eu sou a mais improvável das improváveis. Pelo grau de destruição familiar que vivi, pelo grau de destruição emocional que vivi e pelo nível de envolvimento com as trevas que vivi. Então, eu era mais improvável. Mas Deus levantou nesses dias um remanescente um remanescente e esse remanescente é o remanescente dos improváveis para que a glória seja dele. Deus não está buscando superestrelas, Deus não está procurando pessoas famosas mesmo porque esses estão um pouquinho desfocados. Deus está procurando corações sinceros, Deus está procurando corações que respondam ao seu chamado. A mesma pergunta que ele fez para Isaías, ele está perguntando para você a quem enviarei. E mesmo você, Pastor Dutore, mesmo você que já responde ao chamado, o nível que ele está perguntando para mim e para você é o nível de entrega mais profunda que a gente já viveu até hoje. A quem enviarei? Então, eu digo para todos vocês, se inspire, confie, você está numa geração especial não para ser destruído, mas para ser grandemente usado por Deus. O que eu quero ensinar na segunda-feira não é algo tipo vai ficar três dias escuro, vai acabar o mundo, não, porque a gente tem que ver o timing de Deus e a Bíblia não diz isso para este momento, para este momento são coisas que nós vamos pontuar e eu adianto para você, esse é o momento de respostas, Deus está procurando corações que respondam intensamente ao chamado e ele vai preparar, assim como ele me preparou e vai continuar me preparando, ele vai preparar você, só diga sim para ele hoje antes de dormir e já acorde diferente, hoje eu quero orar, hoje eu quero ler a Bíblia, hoje eu quero escutar algo que me edifica, selecione aquilo que vai entrar pelo teu ouvido e que você possa responder a esse chamado em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém, pastora. A gente ganhou um presente nesses dias que foi a pastora Naira com a gente aqui, é uma pessoa que a gente tem aprendido muito e assim eu fico muito muito feliz de poder ter tido a oportunidade de se aproximar de ti, ter aprendido, estar aprendendo contigo todos os dias. Mas vou te pedir mais uma coisinha que você orasse por nós antes da gente encerrado. Amém. E não esqueça todo mundo que está ouvindo que a gente vai entrar na nossa terceira etapa das 150 horas de oração, viu? Verdade. Então, semana que vem tem vários momentos com a pastora EZENET, acompanhe, porque isso faz parte desse momento que a gente está vivendo da nossa geração. Muito importante. Pastora, que hora vai ser a aula na segunda-feira? Na segunda-feira eu vou colocar 18 horas também, porque fica um intermediário que fica bom também para quem está fora como você. Porque se eu coloco mais tarde, pessoas tanto de Angola como outros lugares fica mais difícil. Tá bom? E é um horário bom também para o Japão, porque aí é seis horas da manhã para eles também é bom. Tá certo. E só não esquecendo a pastora, como já fiz o convite para ela, para logo que as coisas puderem, a gente puder voltar a fazer as viagens nos campos, para a gente estar com a escola aqui. Estamos montando uma escola muito pequena, muito simples, mas assim, seria um prazer muito grande receber aqui para você dar aula, para as pessoas que vão estar aqui servindo. Vou mesmo, vou mesmo. Com certeza. E tem o nosso segredo lá da Somália e tal. Com certeza. Sabe que a doideira parou por aqui, né? Amém, pastor. Vamos orar, então. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar por essa noite tão abençoada, por lembrar da tua fidelidade, de coisas que o Senhor faz agora, neste momento, com as nossas vidas. Aqui estão muitas pessoas, alguns estão desanimados, outros estão enfraquecidos, mas Senhor, que haja uma visitação sobrenatural, em nome de Jesus, quebra a cadeia do desânimo, quebra a cadeia da tristeza, Senhor, que a tua esperança, Senhor, possa invadir o coração, a luz da tua glória, possa invadir o coração de cada um deles, em nome de Jesus. Senhor, reacende o fogo e a paixão do chamado. Hoje é noite de resposta, que você possa responder ao Senhor, sim, Senhor, eu quero ser usado no nível que o Senhor preparou para que eu seja usado. Em nome de Jesus, restaura chamados, restaura a visão, restaura, Senhor, o amor daqueles que se esfriaram, em nome de Jesus. Aqueles que estão distantes, possam voltar a ti nesta noite, Senhor, e receber o teu abraço, assim como eu recebi o teu abraço, Senhor, naquele momento em que eu tive aquela visão, Senhor, que o teu abraço possa curar agora, que o teu abraço possa fortalecer cada um e que a tua glória possa entrar em cada casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, pastora. Amém, pastor. Até mais. Um beijo para a Náxia e ir na próxima. Amém, obrigado, viu? Tchau, tchau. 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 Tchau.